Música Aprenda a fazer uma hidratação de impacto com produtos Joico. Lave e condicione o cabelo com shampoo e condicionador Joico. Eles são indicados para cabelos coloridos, mas podem ser usados também em todos os tipos de cabelo. Em seguida, utilize o tratamento Joico Revitalux. Ele é um tratamento restaurador que corrige instantaneamente anos de danos. Aplique o óleo reparador Joico. Ele repara profundamente, evita o desbotamento e protege da umidade. Esse óleo reparador é um produto coringa, porque você pode usar de várias maneiras. Aqui, usamos o cabelo úmido, antes da escova. O segredo para fazer o cabelo modelado é usar a escova térmica vazada Beliz. Vá modelando os fios com o auxílio do secador Parlux. Enrole mecha, mecha e prenda com grampo. Deixe pelo menos 30 minutos e solte uma a uma. Passe as mãos para soltar e passe novamente o óleo reparador Joico. Ele vai dar brilho extra e maciez. E olha o resultado. Uma hidratação de impacto que vai deixar seu cabelo tratado por muito mais tempo. Música Música Amém.